Vem brincar comigo, vem. Alexandre Mária. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Rapidão. O maior desafio de todos. FromSoft, é isso? Isso nem é verso com sorte. Enfim, vamos ver esse vídeo aqui. Vamos lá. O amigo aí que doou falou pra observar o tempo que o Esmuzinho vai conseguir. Então, deixa eu ver o que é isso aqui. Caraca, que jogo é esse, mano? Bravo. Eu odeio você, cara! Vai tomar no... Vem, vai tomar no... Chupa, filha da... Te odeio, seu mestre! Sério mesmo, velho. Pega aqui minha foto aqui e me cancela aqui, ó. Amante de Elden Ring. Caraca, que criou esse jogo aqui, é um... Que luta, cara. Tá maluco? Tá maluco. Nunca fui tão feliz na minha vida, eu acho. Eu não sinto nada dentro de... Isso é o quê? É Elden Ring? Ah... Bom, vamos ver. Não se esquece de dar like e se inscrever no canal, beleza? Olha... O último boss amora, já quer fazer ele? Ah, dá tempo, é 9 da noite ainda, dá pra gente testar. Se demorar muito, amanhã nós estamos aí, né? Gente, o Pink Next Stage tá chegando pra acabar com o jogo. Senhoras e senhores, vamos embora para a última Wi-Fi do jogo. Ih, rapaz. Ah, tá. Achei que não ia ter cutscene, mano. Pô, é o pior que eu já sabia que era o Radan, mas se eu não soubesse, eu estaria cagando baldes agora, tá? Oh, ó. Meu amigo, os caras reviveram o Radan, velho. Que doideira, hein, guys? Que doideira, meu consul. Com sorte. Cara, imagina brava, hein, mano. Caralho, que da hora, velho. Mikello Buceto Guerreiro. Mikello V Guerreiro. Boa, é, mano. Cadê o Bull dele? O Bull. É o Ganondorf. A espada dele parece que a do Redamory Hems. Caralho, a cara do Radan. É o Rakim. Ah, não vai dar pra ver o rosto dele muito de pé. Meu amigo, velho. Ah, não. Dá sim na cutscene do primeiro Radan. Ele vai dar um Miqueias, mano. Pô, entender a história desse jogo é foda. Ele não queria essa cara aí, não, quando a gente brigou, não, daquela vez, não? Pra mim, eu tava indo atrás do Miqueias. O que aconteceu com o Miqueias, mano, no fim das contas? Vem, bebê. Calma. Ô, caraca. Eu vou comer tudo. Pedra, 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 pedra. Olha a pedra. Mano. Hum, tem que desviar pra cima dele, velho. Caraca. Tá, até aí, senti uma vibe assim, 40%. Tá ligado? Né, senti, senti, senti. Então tá, né? Nossa, mas ele se mexe nisso pra aí, hein? Caraca. Eita. Uuuuh. Nossa, já... Boa, começou bem. Caraca. Que isso? Uuuuh. Você deve estar se perguntando, por que eu não estou atacando ele? Porque eu estou vendo o move set. Eu estou vendo o move set. Ah, ele está estudando o movimento. Está estudando o movimento, sabe? Será que eu pulo essa porra, velho? Caraca, bicho. Ah, eu estou dando um pão nele, né? Eu diria. Emocionei. Emocionei, aí eu fui greedy. Fui greedy, fui greedy. Ô, magá. Ô, magá. A gente está dando um pão nele, vai querer ir pro meu leu do céu. Está errado isso? Mano. Dois. Aí eu dormi. Aí foi a um 100% meu de dormiça. Alô. Como é que desviou dessa... Tirou a cara com sua frente, esse cara, esse ataque, mano. Ah, esses ataques aqui estão bem tranquilos. Esse aqui está foda. Esse aqui está foda. Esse ataque aí está difícil para mim. Se eu aprender ele, já garanto o Easy Gamer aqui, tá? Se eu aprender ele. Mas eu não estou achando difícil, velho. Obviamente, ele vai ter uma segunda fase, né? Mas essa primeira fase é relax. Aham. Tu passou dela, né? Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. O que é isso, meu irmão? Caraca. Rapaz, que dano é esse, rapaz? Essa coisa é minha melhor arma, meu irmão. Ai. O que é isso, velho? Caraca, vai ser difícil. Ô, louco. Óbvio. Tá, a primeira fase é tranks. É bem tranks. Agora que... O deu, provavelmente, né? Ai, rapaz. Ah, não. O cabelinho dele é vermelho mesmo. Nossa, esse cara... O design desse cara está bizarro, mano. Está foda. Está bem melhor que o jogo base. Está um Hércules do God of War 3. Agora que acabou o jogo, né? Caralho, a cara do Radan, velho. Que doideira, velho. Guys, no primeiro jogo, a gente não via a cara dele, velho. Tô louco. Deixa eu entrar nessa fenda aí, ô Radan. Ó o voz, finalmente. E aí, rapaz. E ao longo prazo, você está voltando. Que? E aí, ó. É Maria? Caralho, meu chapéuzão insano. Meu Deus do tamanho desse maluco. Pega nóis. É essa aí, que? Tem quatro braços. Miquela? Caralho, velho. Eu pensava que era um cara, meu irmão. A menina... Miquela. Meu, Adama! Ela é a Miquela? Vem! Ela vai ficar no pescocinho dele. Que lindo! É ele? Ah, é o meu... Porra! Não entendi nada, mano. Cara, o Miquela entrou ali. Pegou no pescocinho do primo e falou. O que é que ela fez comigo? Ele me botou um negócio. Ah, ele é homem. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ela é homem? Meu consorte preferido. Eita, porra! Agora ele... Super Saiyajin! Fudeu, parceiro! Travou até o videogame aqui. Caraca, puxou. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Oh, my God. Ai, que medo. Caralho. Que é isso aí, cara? Mano, apelar assim, mano. Caraca, bicho. Caralho, velho. O cara não vai parar de bater. Ele não para de bater, parceiro. Rapaz, não sei o que fazer. Sinceramente, assim, eu... Estou perdido. Caraca, mano. Calma, tio. Errei. Oh, 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 oh. Caraca. Espama mais. Espama mais. Mano. Calma, eu preciso de aprender. Que que é isso? Ui, 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 ui. Calma. Calma, calma. Deixa eu me curar. Malu... Tá bom, bota umas quatro horas mesmo. Caralho, velho. Eu não consigo entender nada. Não, imbecil. Ei, 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 ei. Isso aqui que é bota. Caraca, maluco. Mano, mas e aí, velho? Essas luzinhas. Pra caralho de cara. Pra caralho de cara. É difícil pra caralho mesmo, mano. Pegou, pegou, pegou como? Pegou como, porra? O cabo da espada do cara tá lá na puta que pariu. Pega em mim, tá ali atrás. Começou, começou a apelação. Agora aqui é apelação demais, velho. Caralho, velho. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é de outro mundo. Isso aqui é de outro mundo. Mano. Caraca, ele é muito apelão mesmo, mano. Uou, uou, uou. Caralho. Eita. Me abraça não. Que isso? Hã? Ixi, me deu debuff. Cara, que doidero foi essa? Putaria. Uh, uu, uu. Hehe. Que que era esse debuff, manos? Esse abração ali foi muito esquisito. Que que é aquilo, cara? Foi meio sujíssimo. Sacanagem. Ô, maga, ô, maga, ô, ô. Não enxerguei que foi nada, mano. Minha tela tá piscando com a bang do falenzão, mano. Como é que eu vou enxergar, desgraçado? Não, não. Eu tô a fim de relaxar. Ai, me abraçou. Não, um beijinho. Como assim? Você quer relaxar? Tem que ter sentido. Tem que ter sentido, ó. Ai, me deu amor. Ele me deu amor. Ele botou um lacinho na minha cabeça. Cala boca. Caralho, ele bota um lacinho na minha cabeça. Por que eu tô desviando pra cima dele? Pra trás? Eu tenho que desviar pra cima dele. Porque é burro. Aí, aí. Olha isso. Eita, caraca. Ele segue legal, mané. Ô, maga. Mano, que porra é essa, velho? Ele dá 90 golpes. Ficou seis horas rolando pra dar um golpe. Caralho, mano. Olha esse cara, velho. Olha esse cara, velho. Oh! Olha esse cara! É, tá bom. Cara, mas na moral, muito da hora ver o Radan sensei em cima do burro, né, velho? Olha aí. Eu tô escapando muito bem, velho. Deu os golpes dele na primeira parte, pô. Ah, velho. Eu não sei a segunda, que é foda. Aham. É, mano. É o medo, né, também? Ih, caralho, me pegou. Ai, me beijou. Sai daí! Sai daí! Eu sou casado, eu sou viúvo. Sem nenhum que é isso aí, velho. Putaria! Pele mais! Pele mais! É possível que pele mais! Porra, velho. O raio atrapalha muito a visão. Se não tivesse esse raio, era isso. Não dá pra saber o que ele tá fazendo, meu Deus. Não dá pra saber o que ele tá fazendo. É impossível. Caralho, cara. Caralho, cara que fez esse jogo é um pau, um cusse. Tá ligado, velho? Sério mesmo, velho. Pega aqui minha foto aqui e me cancela aqui, ó. Amantes de Aldering. Caralho, cara que fez esse jogo aqui é um pau, um cusse. Caralho! Carola! Caralho, cara, tá maluco! Tá maluco! Tá maluco! Olha lá, fase 2 tá safe, mano. Não tá. Tá maluco! O problema é só... Olha lá, é dois... É de curingar mesmo, mano. Tô louco! A gente vai dar outro, eu acho, agora. É... Cara, esse ataque é muito difícil desviar na fase 2. Porque ele dá o quebra-chão, daí ele cai dois na tua cabeça e aí ele dá outro quebra-chão, mano. Porra, velho. O que que é isso? Ô, meu segundo beijo! Ai, menina. Ganha conquista. Oh, my God! Coração roubado! Eu fui seduzido! Eu fui seduzido! Que da hora! Não tá, né? O moleque até tirou a camisa, mano. Que isso! Ei! Mulvin 7 novo! Cadê ele? Não, não! Ah! Fé maria! É dois! Ei! Ei! Eita! Ei! Eita! Caraca, não para de bater a mão, mané! Caraca! Eita! Eu rolei pra caralho, porra! Caraca! Afopei, hein, guys! Caraca! Tá quase, tá quase! Mas isso é inamoral, velho! Ô, louco! O cara virou um telé guiado, velho! Me macetou de hit e kill, parceiro! Que é isso, guys! Caraca! Oh! Olha isso! O bagulho vai ser nerfado, certeza! O bagulho vai ser nerfado, beleza! Ô, bagulho! Mais um, mais um! Eu achei que ia quebrar, mano! Ô, ele podia ficar assim na fase 2, ó! Assim, ó! Não, assim não! Não, assim não! Assim não! Assim não! Ai, meu velho, na moral! Pera! Cara, ó! Tem um dano bom! Calmo, calmo! Calmo! Tem um dano bom! Ai, dança uma rocha, dança! Mas que porra é essa? Eu ia perguntar isso! Mas e esse é o ataque dele? Os outros já nem são tão apelão, né? De 0 a 100, qual o seu nível de estresse atual? Mano, eu nem tô tão estressado! Eu tô mais... Imagina! Tá doido, mano! Que isso, velho! Que isso! Eu quero que se foda todo mundo! Vai todo mundo pra puta que pariu! Principalmente o cara chamado Miyazaki! Nossa, tomara que a orelha dele agora esteja pilando! Eu vou votar no Metacritic lá! Vou fazer votação negativa! Vou começar um mutirão de hate! Vou fazer uma conta do Twitter pra hatear o Miyazaki! Eu quero que ele se foda! Nossa, tá uma bosta sem imagem! Brincando, eu amo muito ele, mano! Eu amo muito ele! Tipo assim, eu amo ele pra caralho! Pô, tem... A qualidade é boa, mano! Já se não bastasse... Como se não bastasse... Cadê o f*** agora? Eita bomba da peste! Caraca! 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 Esse ataque é muito difícil. Esse ataque é muito difícil. Não é possível. Por que isso? Nó. É muito cremoso. Ah, não! 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 Chupa, filhado! Eu te odeio, seu mer... Eita! Ele caiu matando, mané. Eu não sinto nada dentro de mim. Caralho, irmão! O primeiro mago a matar o Rocham, hein? Ainda bem que o meteoro é basicamente igual o do primeiro Rocham, né? Caraca, mano. Ah, levou três horas e vinte pra... Balanzota, olha o balanzota desse cara aí. O que é isso? Isso é novo. Ai! Nossa Senhora! Caraca! 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 Eita! Ei, 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 ei. Tá quase morrendo. Oh, meu Deus! Caraca! 3 horas e 25 minutos a mais. Eu venho de Uberlândia em Vila Zérex! É, 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 eu venho de Uberlândia, eu venho de Uberlândia, eu venho muito... Nossa, eu vim de Uberlândia pra caralho, mano. Switchar o My começou a tocar agora na minha vez. Caraca! Nunca fui tão feliz na minha vida, eu acho. Então tá. Tá, vamos ver se tá aí. Apelou demais, apelou demais, velho. Tomei também já tô, porque não tem o que fazer aqui. É só remover lentamente o calção, deixar ele entrar, né? Caraca, mano! Consegui! Caraca, maluco! Gol! Sete horas e tri... Mano! Filho da puta! Mano! Caralho, matei esse filho de uma puta! Suuuu! Suuuu! Namoraram bonita dele. Tô louco, bicho! Detona, destrói, destrói! Tinha que ter esquecido dele, mano. Destrói esse puto! Esse outro demorou sete horas, não demorou quanto tempo esse daí? Ah não, ah não! Diferente de... Ah não! Guerreiros, né? Caraca, foi longe, hein? Meu Deus! Eita! Ai, quebrou! Tanca tudo, né? Caraca, maluco! Meu Deus! Essa porra é muito forte, mano! Aqui acabou! Tufo! Aqui acabou! Calou! Morreu! Ah, quantas horas? Eu amo esse Perry! Eu amo esse Perry! Até que ele foi uma... Foi menos! Iiiiihuuu! Uma hora de 33! Caralho, mano! O bagulho é muito forte! Graças ao Perry retardado! Graças ao Perry retardado! Brabo! A Lena já após... Ah! Caraca! Vamos ver! Contra todos eles, não desistiu! Eu convido vocês a assistir a essa saga! Vamos ver! Esse demorou pra caraca pelo bicho, né? Ou não? Tem que grafiar, velho! Desistir? Por que vai desistir? Você tem realmente certeza que vai parar? Acaba desse tamanho, tu erra! Acaba desse tamanho! Tu ainda tem a capacidade de errar? Na frente dele? Sim, Nando! Eu já tentei de tudo e nada! Nada dá certo! Nada acontece! Nada se realiza! Nada muda em minha vida! Eu tento, eu corro, eu busco! Faço de tudo e nada! Ah, não, não! Não, 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 não! As vezes desistimos de algo que queremos, por essas coisas serem cheias de obstáculos! Mas a vida, meu amigo, é feita de superação e conquista! Ele é o campeão! Como é que é o que ganha do homem desse? Quem foi o cara que ganhou do Radan? Ninguém! Na história do Elden Ring, algum cara ganhou do Radan o campeão! Bom, teve triste e ganharam! Posso participar também? Como é que é o negócio? Eu paguei o ingresso! Paguei o ingresso pra estar aqui! Eu paguei pra estar aqui! Dá pra brincar junto? Se você quer construir algo, acredite e não pare! Não desista o que mais quer! Só porque levou um tombo! Ele não desvia, não! Ele não desvia, cara! Levanta, caramba! Continue o caminho! Se cair de novo, levante! Mais levante com a cabeça erguida! E a mesma garra! Chocou! Ha, ha! Aaaaaaah, garaja! O cara tá me beijando, né, véi? Meu boneco não é viado não, meu patrão! Nada, véi! Nada! Nada! O cara me beijou, cara! Eu sou casado! Eita! Já passou outro lá! Caraca! Eu confesso, errei sim! E foi com o erro que aprendi a erguer a cabeça e seguir em frente! Eu não deixei nenhum babaca me dizer que eu nunca vou chegar aonde estou! Meu... Sangre! 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 Broinhando, fazendo a pergunta... Enfim, descanso! Sangre nas minhas mãos! Não vou deixar ninguém atrapalhar meu sonho! Sou eu quem decido! Eu faço as escolhas! E nada! Ninguém vai me parar! A não ser... Eu mesmo! Vai tomado! Vai tomado! Vai se fuder, véi! Cara, eu tô cansado de desviar e o boneco não desviar, cara! Caralho, doido! Bebe a porção também, né, ô... Não! Você não faz isso comigo, 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 não! Ei! Ladrão! Filha da puta! Me pegou, não! Ih! Já é o... Ih! Assediou! Morreu! Perder? Perder faz parte da vida! O que adianta ficar chorando? Passou? Agora é continuar tentando! Agora é seguir em frente! Agora é hora de mostrar ao mundo que você veio pra vencer! Agora é hora de mostrar quem você realmente é! Agora... É o seu momento! Mano... E agora, hein? Ixi... Tá vendo aí? Eu não sabia que ele... Fingia que ia bater e você... Tomava no... Entendeu? Não posso me dar o luxo de desistir de tudo aquilo que acredito! E eu desistirei... Até que eu vença! Ei, Radon! 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 Caraca, mano! Mano! Os fortes lutam e quebram a cara! Doze horas da série! Mais de doze horas, mano! E continua! Caralho, velho! Essa parada aí! Vai tomar no cu, cara! Vai tomar no cu! E a desvia... E a esquiva nada, né? E a esquiva... E a esquiva nada! E a esquiva nada! E a esquiva nada! E a esquiva nada! Opa! É! É rolo, cara! É rolo! Rolo! Parece pra caralho! Fácil, velho! Até o cara entrar! Até o cara viver isso aí! Eita! Isso significa que você... Eita! Você pode superar cor de a polícia! Aaaaaaah! Pode não, pode! Pode ser a esquiva não! Opa! 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 Não acredito não! Isso é mentira! Vai tomar no cu, velho! Quando acreditar em si mesmo! Opa! 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 Não acredito não! Vai tomar no cu nessa porca! Nessa porca! Nessa esquerda, filha da... Vocês tem apenas duas mentalidades neste mundo! Os criadores de desculpas e os criadores de resultados! Eu tô bom, mano! Desvia, cara! Desvia, cara! Desvia, cara! Desvia, cara! Desvia, cara! Desvia, filha da... Onde você se encaixa? Você tem que se olhar no espelho e se perguntar Estou realmente dando tudo o que tenho Pense numa raiva que eu tenho desse ataque, cara Pense numa raiva que eu tenho Pai caralho, sai da... Ele conseguiu, ele viu que eu tava ganhando E ele apelou, cabeludo filha da... Eu odeio você, cara Tem uma parede aqui, cara Que merda Cadê você, filha da... Vai tomar outra, eu mandei duas, cara Mandei duas, cara Vai tomar nu, velho, vai tomar nu Estou me contentando com pouco de vida Ou estou me levantando E empurrando a minha melhor vida Caralho, cara, caralho, cara Caralho, bicho Eu sou um peixinho ou sou um gigante, tubarão? Um gigante, tubarão, ó Na moral, cara Na moral, cara Estou entrando na minha coragem Caralho, 15 horas Vou encolhido com medo Mano Saciara! Foda, pode beijar Pode beijar Pode beijar Vai beijar de novo Ele tá fico da peste carente, velho Caralho Não se declarou Coração roubada Caralho Canequei? Caralho Vou casar com o Radan Nada pode te destruir Mas sua própria mente pode Como é que ele errou? Como é que ele errou? Dois hits seguidos No cu do cara Nenhum evento pode te destruir Nenhum problema pode acabar com você Vai tomando Vai tomando Vai tomando Mas se você permitir que sua mentalidade enfraqueça Tudo pode Essa porra de ser cavadinha Com esse cabelo interno Tá atrapalhando, porra? Construa essa mentalidade Entre na escuridão com coragem E enfrente seus medos Com a mentalidade certa Você pode sobreviver a qualquer coisa Com a mentalidade certa Você pode conquistar qualquer coisa Ele quer me matar pra caralho Vou porra Deixa eu sair, cara Vai tomando Com a mentalidade certa Você pode dominar qualquer coisa Caralho O que você espera? Se você está consumindo lixo Mais cedo ou mais tarde Seus resultados se pareceram como lixo Agora vai, hein Agora vai, hein Não é possível Ô, Maga Ô, Maga Ô, Maga Ô, Maga Ó Agora vai Aí, aí, vai Não se desespere Mediante dos problemas que surgem na sua caminhada Marche de cabeça erguida Confiante Supere todos os obstáculos E se ao longo do caminho for ferido Lembre-se de que as cicatrizes serão luzes Que marcarão a sua vitória Boa Aê Calma Caraca 22 e 0 de meio Calma Vou comemorar Comigo mesmo Peraí que eu estou tremendo, vai Peraí que eu estou tremendo pra caralho Calma Ô, louco, mano Boa, boa Caraca Caraca, bicho O cara penou, hein Esse penou Bom, tá aí, gente Caraca, bicho 22 horas e meia De jogatina, bicho Cara Vocês teriam paciência De me ver tentando Esse tempo todo Se eu jogasse isso, mano Mano Vou te contar Caraca Provavelmente ele voltou outro dia Porque, mano Não é possível que ele ficou Essa 22 horas na live Duvido que ele ficou De 22 horas direto tentando Mas, enfim Caraca Vou te falar um negócio, hein Mano Ó bicho ruim também De matar, hein Caraca Eu aqui no jogando Já achei ele difícil Caraca Tu tem que pegar o esquema dele bonito, mano Porque senão Tu não consegue, não Na boa, mano Mas é isso, gente Vou deixar o link aí na descrição Tá Vou até me inscrever aqui No canal do amigo aqui Peraí Vou dar uma moral pro cara Né Tem 72 mil inscritos Bora dar uma moral pra ele aí também Vou deixar o link aí na descrição, tá Opa Vai lá Aqui, ó O like não tava indo Eu apertei e não foi Ó, 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 ó Agora foi Bom Agora sim, gente É isso Vou ficando por aqui O link na descrição Até a próxima E valeu Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família Amiga Amiga